Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você pode finalizar nos 100kg utilizando a Kimura Esse é um dos golpes mais dominantes aí do Jiu Jitsu, é um golpe que eu particularmente gosto muito É uma das minhas primeiras opções nos 100kg e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o porquê que eu gosto muito desse golpe Então assiste até o final pra você pegar esses segredos aí, beleza? E antes da gente começar o conteúdo, você já sabe o que fazer, like nesse vídeo Vou até parar um pouquinho aqui pra dar tempo pra você deixar o like Se inscreve no canal e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo novo Meu parceiro Marcelinho aqui vai me ajudar, então vamos lá Passei a guarda aqui dele, tô nos 100kg Galera, tem duas opções aqui de Kimura, tá? Uma, onde você... eu vou recomendar essa para os mais pesados Então você que é mais pesado, sei lá, você tem mais de 90kg É uma excelente opção pra você E uma outra que exige mais movimento, mais mobilidade Talvez seja uma Kimura aí para os mais levinhos Beleza? Vamos começar com a galera da pesada aí A primeira parte é o posicionamento do braço do Marcelo Então se o braço dele, o antebraço, estiver em contato com o meu pescoço Eu não vou ter a opção da Kimura fácil Tá? Então eu vou ter que escolher talvez uma outra opção pra eu finalizar ele Então obrigatoriamente a mão dele precisa estar desse lado do meu rosto Pra que eu consiga aplicar a Kimura Certo? E aí você pode se perguntar Professor, como é que eu faço pra evitar ele de passar a mão pra cá? Você coloca a sua testa no chão Passa o braço pra cá, Marcelo Não dá pra passar Tá? Então você passou agora, abraçou a cabeça Em vez de ficar aqui olhando E deixar ele criar esse espaço aqui Isso aqui é uma defesa dele, boa Ou seja, ó Baixa a cabeça Deixa eu baixa de pressão Tenta passar agora Não consegue Agora você vai soltar o controle da cabeça dele E aí você precisa ter essa sensibilidade De você, ah, agora eu vou finalizar Ah, agora eu vou estabilizar Então pra estabilizar, continua aqui Deixa ele cansar um pouco e tal Quando você decidir fazer o seu ataque Aí você vai soltar a cabeça dele E você vai passar a sua mão pra cá Por baixo aqui da axila dele Por baixo do tríceps Vou fazer um movimento agora do meu quadril Virando o meu quadril Pra ficar nesse posicionamento Vira um pouquinho pra cá, Marcelo Por que que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu preciso desse espaço, ó Então eu vou fazer esse movimento do meu quadril Eu nunca paro de dar pressão no peito dele Então sempre pressão No meu caso agora Estica a perna aí, Marcelo, por favor A minha costela tá em cima da costela dele E aí minha cabeça sempre baixa E aqui eu vou A mão que tava de esgrima vai sair E ela vai segurar o punho dele Tá? Então você pode fazer essa pegada em C aqui, ó Segurar no punho dele E jogar essa pegada dele pra baixo E você vai alcançar a sua própria pegada Tá? A sua mão segura no seu próprio punho E você faz essa pegada Certo? Vamos voltar àquela posição lateral aqui Então, ó Peguei Encaixei Agora a posição de Kimura já tá encaixada Só que pra ela funcionar Precisa de espaço Aqui, ó E pelo fato das costas dele estarem totalmente no chão Eu não consigo colocar a posição de Kimura no ângulo certo Então o que eu vou fazer? Presta atenção Eu vou voltar de frente pra ele com o meu quadril E eu vou virar meu quadril pro outro lado Levantando a minha perna Agora eu vou empurrar o chão usando a minha perna Então eu empurro o chão usando a minha perna E eu tiro as costas dele do chão Nessa hora O ângulo que eu precisava apareceu Porque antes Quando as costas dele estavam no chão O braço dele tá travado Então quando eu empurro aqui, ó E eu puxo ele pra cima de mim Apareceu Agora a mão dele que tá aqui vai coçar a cabeça Antes de chegar lá Ele já vai bater Então o ângulo certo é Cotovelo em 90 graus E coloca ele pra coçar a cabeça Beleza? Se ele quiser esticar o braço Você faz o que? Ou você finaliza daqui numa chave reta Ou você dobra Dobra Cotovelo dele E finaliza Beleza? Essa aqui é a quimura pra galera pesada Por quê? Porque você não dá espaço pro cara Você não... Você não... Sempre com pressão nele, ó De novo, tô aqui Pressão na cara Soltei Troquei o quadrinho Encaixei a posição Troquei de novo Empurrou Empurra, empurra, empurra Quebrou Quebrou não, né? Quase quebra Quimura pro mais levinho Como é que é? O pesado pode fazer essa? Pode também Tá? Pode fazer também E o levinho também pode fazer a outra, tá? Mas são duas formas diferentes Nessa que eu vou ensinar agora pra vocês É... Eu primeiro tiro as costas dele do chão Colocando ele de lado Pra depois eu fazer o encaixe da posição, tá? Então inicialmente o que a gente vai fazer, ó Vou começar aqui abraçando a cabeça E eu prefiro sempre Travar esse braço aqui dele, ó Pra fazer essa posição Então eu travo o braço dele Usando a minha canela O meu joelho, a minha canela Se a mão dele tá muito alta Eu solto a cabeça rapidinho Empurro E travo Certo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou jogar o meu joelho um pouco mais pra cá Ó Escorrego o joelho E eu troco Pra outra perna Beleza? Puxo O meu oponente pra cima de mim Então nesse momento eu preciso aliviar ele Eu alivio Então eu Solto a cabeça dele Eu empurro o chão Eu puxo Ele pra cima de mim Deixando as costas dele aqui, ó Fora do tatame Aí nesse movimento agora Eu empurro a cara dele pra baixo E eu vou sentar Em cima da cabeça dele Aquele pouquinho pra cá agora Então aqui, ó Sentei Eu fico com os dois joelhos no chão Tem gente que fica com a perna levantada Essa ou essa Eu gosto de joelho no chão Porque eu tenho mais estabilidade Ele vai me barrigar pra lá Tenta colocar as costas no chão de novo O meu joelho ele trava as costas dele Certo? Então aqui eu vou fazer a postura Eu vou trocar esse braço que tá aqui pra cá E fazer a pegada de Kimura E agora Com a minha postura O cotovelo dele encosta no meu peito E eu jogo a mão dele lá Pra o ângulo Pra ele coçar a cabeça Aqui, ó Ele vai coçar a nuca dele Acontece aqui nessa posição Vira um pouquinho pra cá Acontece muitas vezes De ele que segurar na faixa Pra defender O que você vai fazer? Estoura a pegada pro lado contrário Porque aqui Vai travar Então aqui O quadro dele tá aqui Você vai jogar pra lá, ó Ó Quebra Não deixa ele encostar de novo E Finaliza Vamos mais uma Então Comecei no 100kg Controlando Um Tronta a cabeça Troca a perna Puxa Senta Troca a pegada Estoura Finaliza E agora Eu expliquei pra vocês Eu expliquei as opções Dos opções de Kimura Mostrei como fazer E eu disse lá no início do vídeo Que Era uma das minhas primeiras opções Por que que eu Particularmente Gosto Da Kimura Porque É uma finalização Que você não precisa ceder Nenhuma posição Pra você Conseguir finalizar Porque por exemplo Às vezes O Marcelo tá aqui No 100kg Aí vamos imaginar Que eu Faça um ataque De chave de braço Pra eu conseguir Completar A chave de braço Eu Obrigatoriamente Saí dos 100kg Entendeu? E se por acaso Aqui no meio Da transição O Marcelo Conseguir girar E eu perder Por algum motivo A chave de braço Eu perdi Os 100kg E agora? Não finalizei o cara E perdi a posição Entendeu? Já na Kimura não Já na Kimura não Eu tô aqui Sentei em cima Da cabeça aqui O cara aqui É um monstro de força Não deu certo Eu vou Por 100kg De novo E faço outra coisa Faço um estrangulamento Então é Uma opção Muito boa Porque você Não precisa ceder Nenhuma outra A posição Que você já tinha Pra que você consiga Finalizar É por isso Que é uma das minhas Preferidas aqui E talvez A minha primeira opção Quando eu Vou para os 100kg Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Comenta aqui embaixo Me fala aqui Se isso fez sentido Pra você Se já ajudou Deixa um comentário aí E eu te espero Na próxima aula Osso! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto